E aí, bonitos? Beleza? Beleza, gente? Vamos aqui pra mais um vídeo, então, nesse canal. Começando diferente, né? Pra não diferenciar, na básica. É o seguinte, quero falar com vocês aqui hoje. Eu falei... Isso vai rindo da minha cara. Hein? Bora logo, vai. Bora logo, vai. Bora! E aí, bonitos? Beleza? Eu sou uma pessoa séria, então vamos lá. Aham, sim. Quero falar com vocês hoje aqui sobre como vocês podem se desculpar por não conseguir aí entregar pra pessoa que tá conversando com você um inglês top. Lembrando que o seguinte, o ponto é, você não é obrigado a ter o inglês perfeito, né? É muito mais importante você focar em transmitir a mensagem, em se comunicar com a pessoa. Isso é o que de fato importa. Você não precisa ter o inglês perfeito. Se você tá querendo ter o inglês perfeito, isso também não é um problema, certo? Mas não deixe de falar só porque seu inglês ainda não é perfeito, ok? E o seguinte, gente. Um outro ponto é, sinta-se bem com isso. Se o seu inglês ainda não tá 100%, essa comunicação só está acontecendo porque você sabe alguma coisa de inglês, né? Se você brasileiro tá conversando com um australiano, por exemplo, e esse cara não sabe falar português e você tem o mínimo do inglês, é graças a você que essa conversa está acontecendo. Então você não tem que se desculpar porque você não consegue falar impecavelmente o idioma da outra pessoa. Porque pelo menos você sabe alguma coisa e a outra pessoa, pelo visto, não sabe nada. Então sinta-se feliz e orgulhoso disso. Você é bilingüe. Yes! Uh! Mas, de qualquer forma, se você quer aí se desculpar, né? Uma situação onde você, poxa, desculpa, não te compreender, meu inglês realmente ainda não tá 100% e tal. Como é que você expressa isso em inglês? Uma coisa que eu vejo a galera falando é Sorry about my inglês. Oh, sorry about my inglês. Não diga isso, tá bom? Por favor, tá? Não diga isso. Sorry about my inglês. Não é legal. Como é que você pode dizer então? Você pode falar pra essa pessoa Oh, sorry, I'm still working on my inglês. I'm still working on my inglês. Você vai dizer isso pra essa pessoa. I'm still working on my inglês. E aí a pessoa vai entender que você ainda está trabalhando, de fato, pra que seu inglês seja top. Beleza? Uma outra frase que você pode usar é I'm studying English. I'm still studying English. Essa é bem simples, né, galera? Essa é muito simples e pontual. I'm still studying English. E a pessoa vai entender que você ainda é um estudante do inglês, não um falante expert, não um falante fluente do idioma. Beleza? E uma terceira opção. Eu vou te falar depois que você deixar um like aqui nesse vídeo. Aquele nosso like democrático, né, que rola aqui no canal. Você deixa o seu like e aí a teacher vai te entregando aqui o conteúdo. E se até o final do vídeo eu não te ajudar de forma alguma, você pega o seu like de volta e a nossa amizade continua. Beleza? Yes! Então, deixa o like democrático aí pra ajudar o canal da teacher, ok? E também se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, gente. É de graça. É só você clicar nesse ícone que está aparecendo aqui embaixo, né? Eu acho que está escrito inscreva-se de vermelho. Então, clica aí pra você fazer parte aqui da nossa família. Vamos ganhar o YouTube. Uma outra frase muito legal que você pode usar também é a seguinte. Sorry. I'm sorry. My English is a work in progress. Então, você pode dizer isso pro bonitinho. Pra bonitinha. Sorry. My English is a work in progress. E aí você vai deixar claro pra pessoa que você, mais uma vez, está trabalhando pro progresso do seu inglês. Pra que você tenha o inglês top. Yes! My English is a work in progress. Então, pegue essas três frases, mentalize e use quando for necessário. Mas, não se esqueça. Você, nessa conversa, é o cara. Porque você, pelo menos, sabe alguma coisa de inglês. E é graças a você que essa comunicação está sendo estabelecida. Yes! Faz o seguinte. Me segue lá no Instagram também. Arroba prof.taynaalves. Pra você me acompanhar mais de pertinho. De pertinho. De pertinho. Yes! A gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Posso ir embora? Beijo! Beijo!